Bom, eu acho que é assim, os resultados dessa eleição, acho que nos trazem muitas informações sobre, a gente poderia dizer, sobre o humor do eleitorado, de uma maneira geral, no Brasil, e vou falar mais particularmente de São Paulo, até mesmo porque no Brasil a gente vai ter situações muito heterogêneas, muito diferentes, então é difícil para nós poder falar, ter a capacidade de analisar todas em loco aqui. Então, eu acho que é uma eleição que mostra uma coisa que é preocupante, nós estávamos falando aqui um pouco antes de começarmos, primeiro dado a questão da abstenção, nós verificamos que a abstenção, ou seja, que é quando os eleitores não vão votar, os eleitores aptos a votar não vão, ela vem crescendo nas eleições, existem séries históricas que vêm mostrando isso, o que demonstra uma dificuldade do eleitor em compreender que esse gesto, que essa participação na dinâmica democrática, escolhendo o representante, ela pode ter um papel importante na política, um papel importante na mudança dos rumos de determinadas políticas na cidade e tal, então essa escolha é muito importante. E quando nós vemos isso, eu acho que o eleitor está dizendo muitas coisas com esse gesto para nós, às vezes as pessoas falam, ah, é gente alienada, que não quer votar, não necessariamente, e eu diria que pode ser o contrário, pode ser uma racionalidade que diga assim, olha, essa política, esses políticos, esses partidos que estão aí, eles não estão atentos para as necessidades da população, não merecem que eu me desloque num final de semana para conferir essa confiança deles. Então, nós entramos numa das coisas importantíssimas da chamada, né, da que nós chamamos da crise da democracia representativa, que é a confiança nas instituições, né? Então, quando a população não confia nas instituições que ela tem uma capacidade de participação através do voto, e lembrando que o voto nem é a única forma de participação, existem muitas outras, né? Mas nós estamos falando de eleição, temos que falar dele. Então, esse me parece um ponto importante. Um outro ponto muito importante, principalmente se nós pensarmos nos resultados de São Paulo, é a forma como algumas pesquisas, ou boa parte das pesquisas, foram captando esse humor do eleitorado, e quando a gente vê a última pesquisa antes da eleição, aquele cenário muito embolado, dava dúvida, falava, nossa, será que está tão embolado assim? E, de fato, as pesquisas captaram, mas não estou aqui para falar das pesquisas exatamente, poderíamos até falar, mas a preocupação é outra. que mostra a diferença entre os três primeiros colocados, é uma diferença que não chega a meio ponto entre dois deles e a um ponto entre eles. Isso é muito preocupante, né? Porque mostra uma coisa, uma disputa acirrada. Havia uma tradição na ciência política de análise de eleição, que era uma teoria que era da corrida de cavalos, né? Que é aquela imagem que é assim, né? Cabeça a cabeça, quem chega à frente, quem está atrás e tal. E nessa corrida de cavalos, nós não temos... A gente poderia dizer que não chegamos nem a uma cabeça de diferença, mas uma orelha ou sei lá, um bigode dessa diferença. Então, mostra uma fragmentação do eleitorado muito grande e uma fragmentação, vou querer separar um pouco aqui, em três perfis diferentes. E mesmo pegar o perfil do Marçal com o prefeito Nunes, que nós sabemos que ideologicamente tem um perfil muito próximo, tem um leque de alianças e de apoiadores muito próximos, né? Mas também muito próximo, mas disputam, rivalizam entre eles, ou rivalizavam no primeiro turno, né? Agora, o segundo turno é outra eleição, como a gente costuma falar. Então, chama muito a atenção isso. E o que chama a atenção? E que isso é muito preocupante para o campo progressista, de uma maneira geral. Se pegarmos entre Nunes e Marçal, nós chegamos a quase 60% de um eleitorado que deu um voto de confiança, falando na questão confiança e desconfiança, para o campo que temos aí as forças de direita e de extrema-direita. E o campo progressista, nesse caso, representado principalmente por Guilherme Boulos, vai dar aí 28%, 29% e mais ou menos aí 9% de Itaba Tamarau, né? Então, veja bem, é um cenário muito preocupante. Numa cidade que já elegeu, no período da democratização para cá, há pessoas, lideranças políticas com um perfil muito progressista, né? Do campo da esquerda ou da centro-esquerda, como as ex-prefeitas, né? Luiz Erontina, Marta Suplicy, que concorreu à vice-prefeitura na chapa de Guilherme Boulos, e Fernando Haddad. Então, assim, e que nas eleições de 2022, derrotou o bolsonarismo, o Bolsonaro foi derrotado na capital, né? O presidente Lula ganhou na capital uma votação, inclusive, diferente do Estado, ter uma realidade, um perfil, digamos, ideológico diferente da capital, isso sempre foi. E essa eleição está dizendo que isso está mudando, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, principalmente dessa eleição dos majoritários, né? E eu tenho pensado muito, né? Nessa emergência de uma figura como o Pablo Marçal, nesse processo, eu tenho... Ainda não é um conceito e nenhuma teoria, mas tenho flertado com isso, que é pensar assim, Mô, ele é a ultra-extrema-direita, não é a extrema-direita, né? Ou seja, ele está radicalizando um ponto, né? Ou em aspectos, ainda mais do que a extrema-direita vem radicalizando. Esse não é um movimento só brasileiro, esse é um movimento em âmbito global, isso tem a ver, né? Com essa necessidade de buscar estar em evidência e atrair o perfil desse eleitorado. E uma última coisa até para a gente ir... Eu imagino que vocês tenham vários outros pontos, é que eu fico pensando que nisso, o que o Marçal conseguiu catalisar, né? Então, se o Bolsonaro tinha um apelo para ser aquele mito, né? Que adorado por parcela do eleitorado, eu acho que o Marçal deixa esse mito um pouco de lado e vem construindo essa persona do valentão. E é óbvio, eu tenho falado isso, né? Com os meus alunos, com, enfim, né? Em outros momentos de análise da eleição, óbvio que as pessoas sabem que o Marçal não mata um tubarão com uma cabeçada, as coisas que ele fala, né? Sabemos, e as pessoas sabem, mas as pessoas gostam dessa performance do cara que vai, do bravateiro, da conversa de pescador, porque, inclusive, para sobreviver às adversidades, principalmente os setores periféricos, a gente vê no mapa, né? Em algumas regiões onde o Marçal teve uma boa votação, para sobreviver às adversidades da precariedade da política pública desenvolvida pelo atual prefeito na cidade de São Paulo, as pessoas têm que ser muito valentes. É assim que elas se sentem, para entrar no trem, para entrar no ônibus, para lá brigar, porque a mãe está morrendo na calçada e não tem uma vaga no hospital. Então, essa coisa da valentia vem produzindo uma atração nesse eleitorado. Eu não tenho isso totalmente formulado, mas eu tenho pensado muito nisso olhando como a figura como a Flávia Sassal.